A polícia procura pelo motorista de caminhão que atropelou e matou uma estudante de engenharia de 21 anos na Baixada Fluminense, Rodrigo Viga. A polícia do Rio de Janeiro já está investigando a morte de mais um aluno de forma trágica da Universidade Federal Rural aqui no estado. Dessa vez, a vítima fatal é estudante de engenharia química Camila Florencio, de apenas 21 anos de idade. Ela morreu após ser atropelada em uma rodovia na noite da última quarta-feira em Seriopédica, município da Baixada Fluminense. A polícia fluminense está ouvindo testemunhas e buscando imagens que possam ajudar na identificação desse motorista que atropelou e matou a estudante de engenharia química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Essa é mais uma tragédia envolvendo um aluno dessa universidade. A universidade, inclusive, está de luto por conta da perda de Camila Florencio. No mês passado, um outro estudante de biologia, Bernardo Paraíso, também morreu em Seriopédica. Ele foi atingido por uma bala perdida durante um confronto entre grupos milicianos rivais no centro, no coração do município da Baixada Fluminense. Do Rio, Rodrigo Figa.